Bacana a música Passando um dos cliques aí Foi massa E aí então, estamos ao vivo Vai Alexandre, obrigado Obrigado pelo convite Por poder estar participando dessa entrevista Esta noite, sexta-feira 13 de outubro Satisfação poder estar por aqui Como é que vão as coisas aí no Rio de Janeiro? Vamos fazer hoje Acho que está Um pouquinho frio Está um pouco frio aí? Está Frio no Rio de Janeiro é novidade, né? Aí, geralmente a temperatura aí é bem quente Bem Acalorada, digamos assim, né? Praias aí do Rio de Janeiro 1.040 graus, né? Novidades aí do Radical Brasil pra galera aí Músicas novas aí Pois é, Radical Brasil Se mantém aí numa rotina de ensaios, né? Nós estamos aí Estamos aí com uma formação nova Tem o Alan Que está fazendo as guitarras aí pra Radical Brasil Nessa nova temporada aí O Gabriel Henrique Está fazendo as bateras E nós estamos aí preparando Alguns lançamentos agora pro final do ano Logo de imediato Logo de imediato tem aí uma música do Johan Peer, né? É um músico lá do Nordeste Que agora ele está lá em São Paulo Ele faz parte do grupo do Rock Brasil E aí ele pediu pra que eu gravasse uma composição dele E é uma homenagem ao Renato Russo, né? Tem visto aqui agora Há dois dias atrás E aproximadamente nós tivemos aí Digamos assim A memória do falecimento do Renato Russo E ele me enviou esse áudio No WhatsApp Pedindo pra que eu pudesse gravar E nós já estamos aí fazendo uma pré-produção Pra que logo em breve Essa música possa estar aí já Tocando aí pra galera que gosta da Radical Brasil E também pra galera conhecer o trabalho aí Do Johan Peer Além disso Tem uma composição nova da Radical Brasil Um single que nós estamos preparando aí Chamado O Jardim das Aflições Nós estamos em fase Já de conclusão aí Da composição, né? Da harmonização da música Inclusive ontem Eu estive conversando com Com o produtor musical Que grava as músicas da Radical Brasil Que é o Thiago Silva E aí logo logo Então nós teremos duas novidades aí Pra esse final de ano A partir de novembro e dezembro E duas músicas novas Lançadas aí pela Radical Brasil É a música A gente vai tentar lembrar A música que eu toco na rádio Aquela música que eu toco Não é ficção, não é a outra A espera de um milagre 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 Perfeito Olha o Rony Black Rony Black Rony Black entrou na live aí Rony Black foi batera Da Radical Brasil 2021 e 2022 Um cara que também Roda o Brasil aí Fazendo produção de palco É uma excelente música A espera de um dia perfeito É uma música Que eu compus dela Entre 2021 e 2022 Ela faz parte do álbum Metáforas É uma canção que ela Fala sobre amizade Então Houve um tempo aí Onde nós tínhamos um ciclo de amizade Muito bacana Um ciclo de amizade Legal E a época da juventude É uma época Muito boa Onde nós assim Ainda Conservamos bons sentimentos Né O período ali Da Finalzinho da década de 90 Era um Período bacana Onde as amizades Elas se conservavam De uma forma Muito mais intensa Do que hoje Né Hoje Parece que nós vivemos Em um certo contrato social Né Onde as pessoas parecem Que só se relacionam conosco Quando nós temos algo A oferecer Né Sempre uma moeda de troca Né Tem um texto Que eu escrevi Inclusive é um vídeo Que eu postei no YouTube Onde eu falo sobre a questão Do capitalismo É Das relações Né Então As relações Parecem ter virado Negócio Né E a espera de um dia perfeito É uma canção Que fala exatamente Sobre a importância De nós conservarmos Boas amizades Da qual essas amizades Nos levem a dias Que nós consideramos A espera de um dia perfeito Né Nós enfrentamos tantas dificuldades Em dia a dia Enfrentamos tantas dificuldades Na nossa vida Mas existem dias Que são únicos Né E aí Essa metáfora Essa analogia E comparar Esses dias bacanas Como a espera de um dia perfeito Né É isso que a canção fala E O que eu queria falar Vou pegar a pauta aqui Me fale Quem é Hazel Willian Como é que ele começou Na música Hazel Willian Hazel Willian É um Compositor Brasiliense É um estudante De filosofia É um cara Que Tem um amor Muito grande Pelo seu país Pela sua cultura E que se esforça Para que através Da arte Através da música Através das canções Através Das boas Músicas As pessoas Possam Encontrar Cada dia mais Um sentido na vida Né Tanto que A Radical Brasil Ela se baseia Na filosofia de vida Da qual nós falamos O seguinte Cada um de nós Escrevemos o diário da vida Então o diário da vida Ele se concretiza Dia após dia E na medida com que a vida Ela vai acontecendo Ela Nós vamos escrevendo Capítulos da nossa história Nós vamos escrevendo Capítulos da nossa Própria existência Sempre em busca De um sentido da vida Então eu costumo dizer O seguinte Antes que o diário da vida Se feche Antes que Cada um de nós Conclua A sua passagem Pela terra Né Digamos assim Nós temos que escrever A nossa história Nós não podemos Permitir Com que essa nossa passagem Aqui pela terra Seja uma passagem Sem sentido Né E aí Nós muitas vezes Projetamos o sentido da vida Nós de certa forma Podemos Planejar os capítulos Da nossa vida Outras as próprias Circunstâncias Vão trazendo Exatamente Aqueles momentos Na qual nós escrevemos A nossa história Então o Hazel Willian É esse cara Que ora Escreve um pouco Da sua própria história Né Nas suas canções Para que a sua história Possa fazer sentido A outras pessoas E em outro momento O Hazel Willian É aquele artista Que Consegue Consegue Traduzir A pessoa humana Consegue Traduzir Os tempos Em qual Dos quais Nós estamos vivendo E eu Transmito Essa tradução Para as canções Para que essas canções Então possam Fazer sentido As pessoas Sim Todas as pessoas Que as pessoas Utilizam Desse termos Radical Parece que está Muito Relacionado A algo mais Extremista Algo mais Revolucionário Digamos assim E O O termo Radical Da qual A banda Adotou Artisticamente Falando Falando É um termo Que está Muito Mais relacionado A raiz Então por exemplo Quando nós vamos Dar ali Raiz quadrada Potenciação Nós vamos sempre Procurar o radical Então a raiz Quer dizer o que Que nossas raízes Estão firmadas Na cultura brasileira Por nós sermos Uma banda De rock pop Por nós sermos Uma banda De rock autoral A radical Brasil Em outras palavras Quer dizer o que Nós Temos as nossas raízes As nossas influências Firmadas No rock Brasileiro Nos grandes artistas Nos grandes poetas Como o Renato Russo Cazuza O próprio Humberto Gensger Com o Carlos Maltz Também são ótimos Escritores São ótimos artistas Ótimos letristas E nós vamos perceber Que essas influências Elas trouxeram Um sentido Muito grande Para uma geração inteira Então quando nós Percebemos aí Por exemplo A geração dos anos 80 Que foi assim Considerada A época de ouro Do rock nacional Nós vamos perceber Que ainda hoje Gera-se aí Uma nostalgia Gera-se aí Toda uma vontade De reviver Aqueles tempos Por tão legal Que foi a produção Musical Cultural Durante esse período Então em suma A radical Brasil Tem como influência O rock nacional O bom rock nacional Como eu falava Agora há pouco Sobre A nossa proposta De escrever Sempre com sentido De buscar filosofias Que nos façam refletir Sobre a nossa existência Como as nossas canções Elas se preocupam Em ter uma boa harmonia Uma boa melodia Bons solos E da arte Algo que nos faça De certa forma Crescer como pessoas Como seres humanos E a radical Brasil Eu percebo Eu percebo o seguinte A música Ela segue tendências Então em outras entrevistas Eu já até falei sobre isso Mas talvez Nesse momento Consiga fazer uma análise Até um pouco mais concreta Em relação a isso Então se nós pegarmos A virada do século XIX Onde surgiram ali Os primeiros projetos Autorais Digamos assim Tendo em vista Que até o século XIX A música era Essencialmente música De câmara Música orquestrada A música Ela era Apresentada ao público Exatamente por meio Das orquestras Então A música popular O rock autoral Como nós estamos tentando Isso Explicar aqui Ele surge Exatamente no século XX Que é um século de transformação O advento Da modernidade E aí nós vamos perceber o que? Cada década Tem ali A sua tendência Nós temos ali A década de 10 A década de 20 De 30 De 40 De 50 Chegando na década de 50 Surge então Ou pelo menos Se estabelece o rock Primeiramente Por meio do Elvis Presley Década de 60 Nós temos ali Os Beatles Os Rolling Stones Dentre outras Só para poder simplificar Ou resumir Na verdade A década de 70 Tem o surgimento ali Do Pink Floyd Do rock progressivo Na década de 80 Tem o surgimento Do punk rock Do rock Do hard rock Do heavy metal Do rock Do rock Do rock Do rock Do rock rock Do rock rock Através do hard rock Na década de 90 Tem o grunge Tem novas vertentes Surgindo Como o new metal O que eu costumo dizer É que Em cada estilo E em cada época Existem bandas Boas Bons trabalhos Boas obras artísticas Que surgiram De certa forma Marcaram a época Tem músicas Que são imortais Independente De qual período Da nossa história Daqui pra frente Elas vão soar bem E hoje O cenário Das bandas autorais E em todos os estilos De certa forma Segue a mesma lógica Por exemplo Eu conheço bandas autorais Que tem músicas Lindíssimas Músicas muito boas Tem uma banda Chamada Versos De Outubro Que tem uma música Eu te falei de amor Que é uma primazia de músicas Eu acho ela muito bonita Uma obra muito Bem elaborada Tem a banda Baza Uma música Muito bonita Uma banda lá da Bahia Versos de Outubro É aí do Rio de Janeiro Tem a banda Média Lá de São Paulo Tem músicas bacanas Bandas independentes Bandas autorais independentes Eu poderia citar também O Jim Souza De Brasília Tem bandas legais A banda Bantra Tem músicas legais também Agora o que acontece Como eu falava a respeito De tendências Qual é a tendência hoje Primeiro nós temos que entender O seguinte O mercado fonográfico Ele teve uma expansão Muito grande E o mercado fonográfico Que é quem dita As regras do mercado Digamos assim Ele meio que percebeu Que como o próprio nome sugere Mercado Ou seja A galera está afim De ganhar grana O que eles perceberam? Eles perceberam exatamente Que o que vai trazer Retorno financeiro Para eles De forma rápida e imediata É aquela música Unatada Música de massa Música popularística Então nós vamos perceber O seguinte Que Se nós Como artistas De certa forma Quisermos manter A nossa originalidade Como compositores E aí De certa forma Manter a nossa originalidade Tentando criar coisas boas Tentando criar coisas Que tragam sentido Para nós Nós corremos um risco Muito grande De não entrar no mercado Nós corremos um risco Muito grande De não entrar no mercado Em contrário A partida Nós vamos perceber Que artistas Que entendem Pouco ou quase nada De música Que tem canções Ou músicas Feitas assim De forma completamente Sintetizada Que artisticamente Falando Seriam muito mal avaliadas São exatamente As coisas que fazem Mais sucesso São exatamente Aquelas pessoas Que estão ganhando Uma grana Muito grande Exatamente por isso Porque o que vem De hoje É aquela coisa Efêmera É aquela coisa Imediata É aquela coisa Que vai chegar Vai de certa forma Viralizar Como é o termo Da internet Hoje Vai fazer um sucesso Estrandoso Estrandoso Como caneta azul E no outro dia Já não vai ter mais Tanto sentido Então O cenário Artisticamente falando Existem Mandas boas Que não estão Na mídia Que não estão No mercado Mas que tem Grandas obras Mas se a tendência De hoje É exatamente Essa proposta De músicas Com péssimas Qualidades Com péssimas letras Com péssimas harmonias Com péssimas melodias Mas que trazem Um grande retorno financeiro Cara Essa vai ser a tendência Do momento Tanto é que se fala O seguinte O rock É um novo blues É um novo jazz For aqueles estilos Ali No início do século XX Que fizeram Um grande sucesso E que hoje São músicas De um nicho Muito restrito Pode até ser Que o rock Ele se torne isso Mas por quê? Porque o mercado Está empurrando E dizendo o seguinte A própria mídia Está dizendo o seguinte Se nós tivermos Músicas boas Se nós tivermos De certa forma Pensadores Ou músicas Que façam a massa Sair da sua condição De submissão Ao mercado Isso não vai ser Interessante para nós Então O rock morreu De forma alguma O rock Ele continua Tendo a sua Tendência Seus compositores Seus artistas Mas a verdade É o quê? A verdade é que Nós vivemos Exatamente Num mercado Fonográfico Onde Exatamente Os produtores Os empresários Os dons de gravadora Já entenderam Que a tendência Do momento É que As músicas Quanto pior Melhor Porque vai ter Mais reclamo financeiro E a saída Para as bandas É exatamente A internet Cada banda Hoje tem o desafio De criar Sua própria audiência De criar O seu próprio público Hoje nós temos Cursos Hoje nós temos Informações Nós temos a nossa TV Olha só Nós temos a nossa própria TV Que é o Instagram O Youtube Hoje nós temos A nossa própria rádio Como você tem A rádio web Coisas que até 20 anos atrás Eram coisas Somente de quem Tinha recursos financeiros Para poder financiar Tudo isso E aí o grande desafio Para o artista Hoje é o quê? Para que você tenha Sua música reconhecida Para que você possa Construir o seu próprio público Você precisa Estudar as estratégias Do marketing digital E criar Sua própria audiência Até ter a possibilidade De ter um bom contrato Ou de repente As tendências virarem O rock Possivelmente Se tornar novamente O estilo musical Do momento E eu não sei Até onde isso É interessante E eu vou te explicar O porquê Uma certa vez Eu estava assistindo Uma entrevista De um produtor musical E ele dizia o seguinte Para o artista Você vai assinar o contrato Qual é a lógica? Todo artista Quando ele chega Numa gravadora Ele se torna Um funcionário Da gravadora Então Ele não tem Toda aquela independência De produzir o que quer De gravar o que quer Ou de certa forma De expressar Os seus A sua própria Identidade Você assina Um contrato Com a gravadora E a gravadora Vai moldar De certa forma Aquilo Que você vai apresentar Para o artista E aí O artista Conversando ali Com o produtor musical E ele Perguntou Para o artista Naquela conversa Ele perguntou Para o artista Qual o preço Que você está disposto A pagar Para assinar um contrato Com a gravadora Então Por que Ele estava perguntando isso Porque é o seguinte Você vai chegar Com o seu projeto A gravadora Já entendeu Que você é um bom artista No entanto No entanto A gravadora Tem todo Um estudo Demográfico Para entender O que vai fazer Sucesso E quem vai fazer Sucesso Então por exemplo Um exemplo Claro disso É o Ken Uist Aquele artista Americano Aquele rapper Americano Que era um cara Assim Que tinha mais ou menos Uma característica Cauta Era um cara Bem tranquilo E se nós formos Analisar O início da carreira dele Para o que ele produz Hoje Nós vamos perceber Que é uma transformação Artística muito grande É uma coisa Que eu percebo Que está acontecendo Até com a feat Por exemplo Que era aquela Rockera raiz E esse último trabalho Que ela lançou agora Eu percebi Que teve Uma mudança estética Das suas músicas Muito grande Muito grande Então o que acontece Se o rock Vai ser tendência Ou não Ou se é interessante O rock Ser tendência Ou não Acredito Que está baseado Muito Em quem está No topo Das gravadoras E quem está No topo Do mercado Para poder Ditar as bandas De rock O que elas precisam Exatamente De oferecer ao público Sim Igor Amoras Igor Amoras Eles estão aí Gravando Um single Um EP E ele é aqui Da cidade Ele faz parte Da banda Minheiro Eu já pego Contato deles E de repente Dá até para poder Fazer uma entrevista Um forte abraço Igor Muito obrigado Estão no Mato Grosso do Sul Fazendo as gravações Do novo trabalho Musical É uma banda Muito boa Trazem uma inovação Estética No rock Muito legal Vale a pena Depois dar uma conferida Forte abraço Igor E um forte abraço Para toda a banda Mesmo Eu estava falando Ontem Com o pessoal Acho que Com Esqueci o nome dele Estava entrevistando Ontem Ele é Cantor Esqueci o nome Dele Ontem Ele está falando Sobre o rock Que o rock Tem preconceito De fazer mulheres Com bandas Dá um exemplo As bandas Uma banda boa Uma banda muito boa Que está tocando Nas rádios de rock É a Main Skinner Eu estava conversando Com o Rodrigo Branco Da KDFM Ele falou E foca eles Que eles são De boa qualidade Meniskin também A banda Acho que é A banda americana São da Itália Meniskin São LGBT Eles tem Uma qualidade boa Também De produção E grande músico É Meniskin Mas é exatamente Isso que eu estou falando O que acontece As novas Tecnologias Elas Possibilitam Uma nova Proposta estética Também Então por exemplo Hoje nós temos A possibilidade De novos efeitos Como se fala muito Sobre a renovação Do rock De um modo geral Para que a gente Não tenha aquele Mais do mesmo As bandas Estão experimentando Novas tendências E aí como nós falávamos Agora há pouco O que os caras Grandes do mercado Eles entenderam Que tem um novo Movimento social Surgindo no mundo Não é só no Brasil Na verdade São novos Movimentos sociais Pautadas Pautadas Exatamente No Black Mother Lives Que é a galera Do movimento negro E a galera Do movimento LGBT Então Isso de certa forma É uma tendência Exatamente Porque estão surgindo Movimentos de defesa Da galera Que faz parte Desses movimentos Então Meniskin Como você disse Eles têm Uma proposta De conversar Com o público LGBT Então é exatamente Porque o mercado Entendeu isso Você fala assim Cara vamos trazer Essa banda Porque eles No momento Atendem aquilo Que é um seio Da própria sociedade Por um outro lado Eu acredito O seguinte Que No meu ponto de vista Por tudo Que eu já vivi Nesse movimento rock Nesses últimos 20, 25 anos Aproximadamente Eu Jamais Eu presenciei Qualquer atitude De preconceito Contra bandas femininas Pelo contrário Eu não me lembro Ainda Criança Eu Vi meu irmão Escutando L7 Por exemplo Nós temos aí Por exemplo Paula Toller Que liderou O Fid de Abelha Jamais ouviu Uma crítica Ao Fid de Abelha Por ter um vocal feminino A própria Pitch Nós falamos agora há pouco Ela sempre chegou Mostrou para que veio E hoje é uma das artistas Que mais toca Dentro do luxo do rock Eu, por exemplo Trabalhando recentemente Com o marketing digital Nós fazemos aí Uma Somente gestão de tráfego Nós fazemos as análises Dos artistas Que estão desenvolvendo Os melhores trabalhos Para nós fazermos ali Um benchmark Nós vamos perceber Que no rock hoje Até As últimas estatísticas Que nós vimos aí A Pitch É a artista Do rock nacional Principalmente do rock pop Que mais tem Engajamento Nas redes sociais Principalmente ali no youtube Então assim Eu particularmente Não vejo Esse preconceito É claro que Isso não é Não é algo geral Vai ter sempre Aquele rosqueiro Que é o cara Que acha que A mulher não tem Espaço dela no rock E eu acho isso Hoje nós já temos Bateristas Que são mulheres Nós temos Guitarristas Que são mulheres Nós temos Baixistas Que são mulheres E principalmente Vocalistas Que são mulheres Inclusive Eu acompanhei A entrevista Que você fez Lá com A vocalista Da Malvada Da banda Malvada A Angel Que é Uma banda Completamente Informada Por mulheres E que Está sendo Um dos grandes Destaques Ali de São Paulo Então Eu gostaria Até de citar Uma outra banda De São Paulo Que é a psicodela E tem a Anny Ali como vocalista Que inclusive Agora recentemente Gravou uma música Ao vivo Ali Fez uma participação No show ao vivo Com o Digão Dos Raimundos Que por sinal É uma excelente cantora E assim No ponto de vista Acredito que Reforça aqui A ideia De que tem espaço Para todos Acho que ter preconceito Com mulheres No rock É bobagem É claro que eu não sei Qual o contexto Que vocês estavam conversando Esse é o meu ponto de vista Não sei se é exatamente Esse o teor da conversa De vocês ontem Mas é mais ou menos Belizio Faz pra lá Belizio 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 Antônio Hopi rock São Paulo E pra você O rock Veio mudando As metamorfose Do rock Aí o rock Veio Pro rap Rock Rock Colorido O que você vê Nas bandas Do rap Colorido As qualidades Que eles Proporcionam O que acontece Olha só Hoje Nós estamos Vivendo Uma Transformação Quando você falou Uma metamorfose No mundo E essa metamorfose Ela tem uma base Ela está sendo estruturada Em cima de uma base Chamada multiculturalismo Então O que acontece O multiculturalismo Ele É exatamente A ideia De que todas As culturas Elas devem De certa forma Se fundir Ou De certa forma Se encontrar De forma transversal E aí O que acontece Nós vamos perceber Que Na verdade Assim Nós vamos perceber Que o próprio A banda do Rio de Janeiro Que era o Planet Ramp Ele já tinha Essa proposta Que era uma proposta De fundir O hardcore Com O rap E Já desenvolveu Um trabalho Mais ou menos Nessa tendência Agora Ali sim Eu já Vi Alguns Comentários A respeito Desse rock Coloridinho Digamos assim Como foi citado Por causa Dessa nova tendência Que está sendo Baseada No multiculturalismo Então O que acontece É tudo muito Recente É tudo Muito novo É preciso Analisar isso Com Um pouco mais Um pouco mais De cautela Deixar as coisas Se desenvolverem Um pouco mais Para poder chegar A uma análise Mais construtiva Agora O que eu percebo É o seguinte Perde-se um pouco Daquilo que é a essência Do rock Porque o rock Ele tem que ser Uma pedrada Ele tem que ser Literalmente Uma pedrada Tem que ser Uma pedra rolando No sentido de que Ele tem que ter A sua intensidade Ele tem que ter A sua característica De rock Como um som Que De certa forma Ele seja extravagante Sem perder A sua essência Poética E o que eu percebo Dessas novas bandas De rock Que vem trazendo Exatamente O próprio Coldplay Foi o grande Percursor Desse movimento Rock Com mais cores Com mais Alegria Com uma tendência Um pouco mais New Age Alguma coisa Mais ou menos Nesse sentido É válido É válido Tem nada É em vão Tem toda Uma intencionalidade Por trás Dessas produções Agora O que a gente Precisa Observar Com mais calma É se isso Não vai realmente Tirar a essência Do rock Se isso Não vai realmente Tirar A originalidade Do rock Mas pode ser Também Que seja Uma tendência Tão passageira Quanto foi Aquele movimento Emo ali Com o restart Que já tinha Mais ou menos Algo muito parecido Com isso Que está sendo Falado aqui Nesse momento Mas é uma análise Muito superficial Ainda não tive como Me aprofundar muito Sobre essa nova tendência Mas acredito que Em suma é isso A gente precisa observar Para ver qual é a proposta Que está sendo Vindo Como Carro-chefe Dessa 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 Estilo De rock E o que está sendo Entregado por trás disso Por meio das suas canções Porque as letras Falam muito O restart Voltou Estava Pararam Retornaram agora E bombou na TV Foram tocar na televisão No programa Do rock No 2011 Isso É, exatamente E eu vou te falar Outra coisa Cara O público O Remo Por incrível que pareça É o público Mais fiel Que eu já Vi na minha vida Cara Porque o que acontece É, agora tem Mais ou menos Um mês Mais ou menos Não sei exatamente Se foi em setembro Finalzinho de agosto Acho que foi Finalzinho de agosto Eu fui É Dar um suporte De palco Para a banda Não, foi para o artista Para o Rafael Zaki Um artista aqui de Brasília E eles Estavam ali Abrindo o show Do Estevam Tavares Inclusive o Estevam Tavares Ele foi baixista Da banda Fresno Que também Vem dessa geração Emo Etc Os caras Super inteligentes Os caras Com uma Temática Poética Legal O Estevam Inclusive Ele é guitarrista Eu fui guitarrista Do Humberto Guesner Que é Ex-engenheiro Do Havaí Cara Na hora do show Eu fiquei impressionado A galera cantando A música A capela De todas as músicas De uma ponta A outra E cara Eu fiquei impressionado A galera Realmente Apaixonada Pela arte Do cara Apaixonada Pelo artista Ficaram até o fim Sem esvaziamento De show Sem Sem Romper ali Com a proposta Do artista Algo muito Bacana de se ver Né Porque aí O que que acontece A galera fala Ah O rock Morreu Né Digamos assim Tem um artista Aqui da cidade Chamado Marcelo Marcelino Que recentemente Ele usou uma expressão Que Foi mais ou menos O seguinte O rock Ele não morreu O rock Está sendo Está Correndo o risco De ser assassinado Pelos próprios Coqueiros Né Porque por exemplo Eu posso Citar pra você Que quantas vezes Eu fui fazer show Onde o público Simplesmente Assim Formado Um público Basicamente formado Por bandos Os caras vão lá Toca Ou vê quem quer E depois Pé com o beco Né Não tem mais aquela 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 Coisa legal Que nós Tivemos até um Um certo tempo Onde a gente chegava No show Só ia embora Quando tocava A última música Né E aí O que que acontece Você fala de Restart O que que os caras Voltam ainda Atraem o público Né Porque aquela geração Como nós falávamos De tendência Precisava Ouvir exatamente Aquilo E deu certo E quando o mercado Entendeu que O emo Deu certo Aí sim Investiu Teve-se ali Uma década E meia Aproximadamente Esses caras Tocaram mesmo E fizeram A coisa acontecer Ali pra aquele Determinado público Né E o O emo O emo O emo O emo É umas bandas Boas de emo O emo O emo O emo Que eu cheguei A ouvir Assim Qualidade Boa O Fault Boy É uma pegada Muito boa Assim No Punk Com As Punk Né Pra mim Não sou emo Não São mais Punk Sim Exatamente Exatamente O que eu vejo No 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 emo Core Exatamente Assim É uma fusão Do hardcore Do punk E do pop Né É É algo híbrido E eu praticamente Gosto muito Principalmente É CPM 22 Né É uma banda Que Cara Eles estiveram aqui Em Brasília Acho que tem Uma semana Ou duas semanas Aproximadamente Tocaram aqui no Festival Porão do Rock Infelizmente Não pude Ir Com uma questão Familiar Mas eu tenho Tenho É É A A plena Convicção De que Um dos melhores Shows Que nós já tivemos No Rock in Rio Por exemplo Foi o show Do CPM 22 Primeiro que eles tocaram Só Aquela música Um minuto Para o fim do mundo Onde o baixista Começa ali Fazendo um arranjo De baixo Pô Aquilo é lindo demais De se ver Aquilo foi muito bom A galera cantando junto E depois nós tivemos Raimundo E CPM 22 Também no Rock in Rio Para mim foram Dois shows marcantes E assim Sem sombra de luz O próprio MX Zero Se reuniu agora Então em turnê Inclusive Casa lotada Casa lotada Tem que dizer o que Né Então assim Eu acredito Que o público Ele Ele já Já fala Exatamente Qual a proposta Do artista E até onde A música A arte dele Alcança Até onde A arte dele Vai Né Então no Rock Não tem muito Que questionar isso É claro que os caras Mais raiz Os caras Que de certa forma Tem um estilo musical Definido Aqueles caras Que fazem o seguinte Por exemplo Cara Eu sou um cara Do Hard Rock Qualquer outro estilo Fora do meu nicho Eu não gosto Eu não gosto Eu não curto E com a final Beleza Sem problema nenhum Agora por exemplo Eu sou um cara Que estuda música Eu sou um cara Que compõe De forma diversificada E estou aberto A boas músicas Independente do gênero Do estilo que seja Se a música é boa Se eu gostar Eu vou ouvir E eu não preciso Me rotular Como um cara Só do 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 Pop Rock Um cara Só do Punk Rock Um cara Só do Hardcore Soou legal Eu ouço mesmo Não tem problema Com isso não Tive que ouvir Uma música popular Brasileira Eu vou escutar Um Timaya Um Luz Santos Do Kior Claro Por que não O próprio Cazuza Fazia muito isso Ele ia do rock A moça nova Do blues Ao pop E fazia isso Muito bem Muito bem Imortalizou sua obra E sempre vai ter Alguém Porque cara Eu tenho Uma ideia Que é a seguinte O Alexandre Se eu fosse ouvir A opinião de todos E levar a sério A opinião de todos Cara Nunca teria saído do lugar Principalmente Por que Às vezes O que atrapalha Muitas coisas É quando nós Damos ouvido A críticas Construtivas De quem nunca Construiu nada Entendeu? Então por exemplo Tem uma diferença Muito grande Se vem aí Tipo assim Um Marcão Do Charlie Júnior Como você entrevistou A companhia Entrevista Infelizmente Não pude entrar Na live Você até me convidou Né O Fred Rock 23 Fala 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 galera Forte abraço Aí Fred Rock Então o que acontece O cara O Marcão Chegar aqui E me dar Uns conselhos Bacanas Dizer que as coisas Estão certas Estão erradas Pô Vou ouvir Na moral O cara Tá aí Já Veio quantos Grêmios Com o Charlie Brau Júnior Fiz uma produção Enorme Pô Bacana Legal Agora Pô A gente vai Dar ouvido Para uma galera Que nunca se esforçou Para poder produzir nada Nunca se esforçou Para criar uma web rádio Como você criou Nunca se esforçou Para compor E gravar uma música Nunca se esforçou Para poder Deixar um EP registrado Um single registrado Com uma música Se quer Ou pelo menos Criar um coletivo Ou um cara Organizar um show Pô O rock Ele vai acontecer Ou vai continuar acontecendo Isso que eu quero dizer A partir do momento Que cada um Tem sua responsabilidade Não é só ficar julgando Banda que presta Banda que não presta não Vai lá Se você é um cara No hardcore Promove um show No seu bairro Vai lá Naquele Skatepark Que está abandonado Lá Jogado para as traças Bate na porta Do prefeito Manda reformar Aquele negócio Vai produzir Seu show De skate rock Se você é um cara Do heavy metal Para de ficar chorando Que não tem espaço Para heavy metal Vai lá no teatro Da cidade Pede um espaço Para o prefeito Para o vereador Para o dono Do teatro Seja lá quem for Chama as bandas De heavy metal Que estão doidos Para poder tocar Se reúne Sai desse clubinho Da discórdia Porque eu nunca Eu nunca vi Lugar Para ter discórdia Como no meio Rock and roll De tanta briga Discussão Que não leva A nada Não sai desse Clubinho Da discórdia Vai produzir Vai fazer coisa Produtiva Vai criar sua arte E deixa essa galera Que fica Só tentando Avacalhar o trabalho Dos outros de lado E bola para frente Tem bandas Que acabaram no rock Eu estava falando Com o PG Do Chihuano Ex-Chihuano O PG Ex-Chihuano Da banda Sacramento Ele falou Da banda dele Que a gente vai Entrevistar dia 18 O PG Da banda Sacramento Ex-Chihuano A gente foi Batei um bate-papo Com ele É 18 Legal Cara, a banda É um Ó, Alexandre O que que acontece Tem um filme Que ele conta Muito bem O que que é Uma banda de rock Que é exatamente A Caramba É Não sei se Se é Stage Dragon Alguma coisa assim Mais ou menos Vou tentar Fazer uma sinopse Do filme É mais ou menos O seguinte O cara ele faz parte De uma banda de rock Né E E aí De repente A banda Começa a ganhar Uma notoriedade Começa a ganhar Uma popularidade Só que aí O produtor Chega pros caras Da banda E fala o seguinte Vixe, vocês estão prontos Mas aquele cara Tem que sair Inclusive eu acho Que ele era o vocalista Né E do nada Os caras Metem o pé Na banda do cara E o cara Fica ali Tipo E agora A ver na viz Né Depois Depois a banda Segue estrada A banda Vai lá Ganha uma notoriedade Ganha fama Ganha sucesso Porra A banda De certa forma Ganha lá Expressão nacional E o cara Bicho Vai ao fundo Do poço O cara vai ao fundo Do poço Só que aos poucos Ele vai desenvolvendo Uns trabalhos Eles se encontram No meio do caminho E lá eles De certa forma Tem alguma coisa Lá De uma competição E a banda Que ele criou Depois Vai lá E supera até a banda Que ele tinha tirado Ele do tempo Cara Pra quem quer ter banda Vou dar a real aqui O que é banda Banda Se você Olha pra ela Como aquele Sonho juvenil De amigos de escola Que se reúnem Pra fazer Um som legal Cara Se você tem entre 14 e 18 anos Beleza Parabéns Você tá enxergando Bem as coisas Agora Se você já chegou A idade madura Se você já entendeu Como é que funcionam As regras do jogo Vou te dizer uma coisa Banda Ela tem que ter Uma mentalidade De empresa Você quando chega Uma gravadora Você assina um contrato Você se torna Entre outras coisas Um empregado Na gravadora Você vai trabalhar De acordo com o contrato Quando começa A rolar grana Você corre Um risco Muito grande De levar um calote Você tem que Fazer investimento Financeiro Se você não tem Um bom empresário Pra injetar grana Pra você Você tem que tirar Dinheiro do bolso Pra fazer as coisas Acontecer Se de repente Você Quer ver a sua música Tocando Você tem que pagar Um jabá Ou você tem que Dar um suporte Pra que as web rádios Toquem a sua música Você tem que Todo mês ali Dar uma colaboração Pra que a sua música Toque Cara Você tem que investir Em imagem visual Você tem que pagar Fotografia Você tem que pagar Filmagem Tá entendendo Então Cara A banda É um problema Que você arruma Pra você Entendeu É como dizem Banda É um casamento Então você Além de ter um olhar Conjugal Com a banda Você Dependendo dos caras Que estiverem contigo Você arruma Mais três Quatro filhos Pra você levar Nas costas Entendendo Então Quando uma equipe Uma banda Se depara Com todas Essas situações Cara É muito difícil Você manter isso Adiante É muito difícil Você acha que Por exemplo Você pegar Seguir estrada Com três caras Com três personalidades Diferentes Três intenções Diferentes Todo mundo querendo Ver seu lado financeiro Porque cara No mundo É lógico Se você não trabalha Se você não desenvolve Sua renda Você vai Penar pra caramba Então é ali onde A maioria das bandas Termina pelo caminho Porque quando Esses jogos De interesse Eles começam A se confrontar Se o cara Não tem uma inteligência Emocional muito grande Se o cara Não é um bom Estrategista Ele vai Deixar as coisas Exatamente Ele vai deixar As coisas Pelo caminho E aí a banda Ela pode ser o que? A banda É uma família Como o A La Léo Caraca Essa guria é massa Eu gosto muito Do som dela Da La Léo Ela Colocou E é uma família Mas qual o tipo De família Que a banda é? É a grande família? Tem ali o Agostinho Carrara Todo mundo se Se dá bem Nos conflitos De repente É a família Do Arocho Onde está todo mundo Quebrado E está todo mundo Querendo dar o golpe O outro A banda é família Então tem família Que se dá Tem família Que se dá super bem Agora tem família Que vive um pé De briga Sem fim Cara Aí é Léo Ah Léo Beleza Isso aí Léo É porque geralmente Eu uso óculos Só que Está dando um reflexo Muito grande Que eu tirei óculos Ah é o Léo mesmo Isso mesmo Entendeu? Então é isso Então por que Muitas bandas Terminam pelo caminho E outra coisa Tem bandas Que os caras Se conhecem Eu já testemunhei isso Os caras começam Ali na adolescência Juntos 14, 15 anos Vão seguindo estrada Pô aí que alcançam Uma certa notoriedade E aí os caras Com aquela amizade Quando chega Num determinado momento Vira um pé de briga Os caras nunca mais Voltam a se falar Por causa Exatamente Dos conflitos Que são gerados Na banda E exatamente Agora se você tem Uma banda Que forma Uma boa família Igual o Léo comentou Aí cara Maravilhoso Chegou os caras Que chegam aí Há 70 anos A mesma formação Nunca separaram Então lá até hoje Agora tem bandas Porque infelizmente Não conseguem Seguir adiante E eu não vou muito longe Não A própria Rádio Brasil É assim Se nós olharmos De 2020 Até agora Deixa eu ver aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Já passaram Seis bateristas Né Guitarristas Três Né Baixíssimo Localista São um Que esse cara Saia também Acababando Seis bateristas Em três anos Exatamente por quê Porque No meio da trajetória No meio do caminho As coisas vão acontecendo Que às vezes Ficam inconciliáveis Você tem uma banda E uma vida particular Ou de repente Não rola Química Não rola ali Aquela coisa Bacana De você permanecer ali Com a mesma formação Lixo É complicado Se você não tiver Muito amor Pelo que você faz Você para pelo caminho Que ali Saber disso mais Entendeu Sem falar Por exemplo Eu vou prolongar um pouco Mais a minha fala Esses dias Eu fui tocar Em determinado lugar Um calor enorme Não tinha nem água Para beber Nem água da torneira Os caras não ofereceram nada Você vai lá Você de certa forma Tira dinheiro do bolso Você toca Você vai lá E aí Como é que vai ser Não Infelizmente A casa O show Não gerou muito caixa E aí a gente Não pode liberar Nada Olha só Quem que Em pleno século XXI Vai trabalhar Num lugar Que não tem nem água Para beber É muito complicado No entanto Aí tem que estar O detalhe O grande segredo Da vida O grande segredo De quem ama De verdade É fazer as coisas Por amor Se a gente desenvolver A mentalidade E gerar Aquela ansiedade Eu vou ter uma banda Para ganhar dinheiro Essas coisas De uma forma muito imediatista O cara se frustra O cara Ele vai se frustrar O cara Ele vai se decepcionar Ele vai arrumar Um monte de briga Ele vai arrumar Um monte de livro Ele vai chegar no caminho Então o que o cara Tem que fazer Faça por amor É claro que O amor Ele não pode ser Um amor fantasioso Não pode ser Uma coisa De certa forma Platônica Aquela coisa imaginária Tem que ser algo Bem concreto Tensando o seguinte Cara Independente se eu vou ganhar Dinheiro ou não Vou seguir com isso aqui Até onde vier Entendeu? Aí é onde tem As bandas duradouras Tem as artistas duradouras Os caras que Não vão Pensar apenas No carreirismo Ou apenas No dinheirismo Entendeu? O cara que vai fazer Pela arte É claro E com os pés no chão Se tem que dar Uma conta de grana O cara também Não pode abrir Não Entendeu? E assim O que eu vou falar Também tem Eu vi uma reportagem Sobre um site Usina do som Pela entrevista Com um catedral O pessoal Desenha do som Teve um problema Lá Do jornalista Para falar Alguma coisa errada Lá no site Cara Os jornalistas Vamos lá Os jornalistas Os jornalistas Eles vendem pauta Entendeu? Eles vendem pauta E aí obrigado Mais uma vez Pelo comentário Do Léo É isso mesmo Cara Família É complicado Às vezes a gente Não tá dando conta De lidar Nem com nossa família De sangue Imagina Os caras Que estão na banda Jornalista É o seguinte Jornalista Vende pauta Entendeu? Então o que que acontece O jornalista Ele vai chegar Com o artista E é o seguinte Se é um artista Que de repente Não corresponde À sua visão Ideológica De um mundo O cara Ele vai querer Colocar um monte De armadilha Pra ver se o cara Cai Então por exemplo Se é um cara Que pensa Por um lado Político E o artista Pensa por outro lado O cara Vai ter um conflito Ideológico ali E o jornalista Ele vai querer Colocar um monte De casca de banana Pra ferrar o cara Porque aí o cara Vai falar um monte De besteira O cara vai registrar Tudo Pronto Jogou na internet Meu amigo Aí o cara Vai vender a pauta mesmo É igual A época dos paparazzi Era assim Os caras Eles nem dormiam Eles viravam coruja Na noite Pra ver se pegava Um artista Vacinando na noite Aí tirava uma foto A foto ia pro outro O cara Vendia pra caramba Então o que acontece Qual é a polêmica Que rola com os jornalistas É exatamente isso Entendeu Às vezes o cara Intencionalmente Pega Os caras Eles trabalham Muita dialética Os caras Trabalham muita retórica Os caras Trabalham muito Esse jogo De debate De argumentação Pra fazer o cara Falar besteira mesmo Aí uma vez Que fala besteira Aí já era Pra poder desfazer O que fez Então é um provérbio Chinês Que diz algo Mais ou menos assim Não sei se é literalmente assim Uma vez as palavras Jogadas ao vento Elas não voltam mais E é isso É isso que eu falo Todo mundo Cara é outra coisa Olha só Alexandre Todo mundo Só vê o artista Que tá no palco Só vê o artista Que tá tocando Uma porrada de gente No estádio Aquele show lindo Aquela coisa maravilhosa Alexandre Pra você chegar Até ali Você tem que Quebrar Muita pedra Pelo caminho Não é brincadeira Entendeu É algo prazeroso Algo bom Tá no palco Você compor É uma vocação Tá dentro do cara O cara Tem artista Que é o seguinte Se acabar Com sua arte O cara Fica morto em vida Então o cara Mesmo no meio Dessas dificuldades O cara vai enfrentando Desafios E vai Pra cima mesmo Cara Hoje em dia Pra Eu sou A gravar um CD É o mais difícil De gravador Do mês Do mês Do mês Do mês Sabe por quê? É Não assim É mais difícil Por dois motivos Primeiro Porque Por aquilo que eu te falei Então hoje As gravadoras Elas Restringem muito Assim O cast artístico Até mesmo porque Tem questão de despesa Nem sempre As plataformas Elas Tem um retorno financeiro Muito menor Do que antes Os caras vendiam disco Era um produto físico Então os caras tinham Um royalty muito maior Do que as plataformas digitais As plataformas digitais É mais ou menos o seguinte Você Praticamente Comprar a hospedagem Então Spotify Você coloca a sua música E aí Você vai Reproduzir sua música Eles vão te pagar Uma fração de centavo Por reprodução Mas no final das contas Quando você for sacar Sua grana Uma parte Ele fica Pra plataforma Entendeu? E a plataforma Ganha em cima de anúncios Então o primeiro ponto É esse Então o retorno financeiro Em cima da obra Da obra do artista É bem menor Do que em outros tempos Agora sim Esse é o ponto Eu tinha outra coisa Pra dizer Mas me fugiu Um pouco a memória Mas por um outro lado Para o artista independente Ficou muito melhor Muito mais barato Hoje Tem um artista Um aplicativo Chamado Soundland Soundland É um artista Onde você grava Uma música Audio trap É Bem de leve Bem de leve É Exatamente Você Você Pô Você grava As suas faces Suas trilhas Pelo próprio celular Entendeu? Então o que que acontece É Pro artista Independente Ficou muito mais fácil Agora pra gravadora Realmente É Tem se tornado Cada vez mais restrito Só um minutinho Só um minutinho Peraí Então É Mais ou menos Essa é a ideia Agora Por exemplo O acesso Pra mim Ficou mais Informacional De certa forma Hoje A música Do artista Chega de uma forma Muito mais rápida Antes Você tinha que ter Toda uma luta Pra você Poder Pegar um CD E entregar na mão De um A&R Que é um cara Que Vai ali Em busca Das bandas Pra poder você Entregar O disco Hoje não Você manda um e-mail Por exemplo O próprio Midas Todos os e-mails Que eu enviei Pro Rick Monadinho Foram respondidos Tem o Dudu Que a gente estava Falando Agora Mas isso Também Não me preocupa No Minha Bala Continuo Produzindo Continuo Fazendo a música Do jeito que ela Pode ser feita Essa é a circunstância Hoje O Liminha Também Acho que Ele é um ótimo Produtor Acho que ele tem Acesso A galera Do Autoral O Liminha Na minha opinião O Liminha É o maior Produtor Do Brasil Hoje Então assim Tem o Maíton Bahia Que é o cara Que fez Um excelente trabalho Com a Legião Urbana Eu acompanhei ele Ainda nas redes sociais Hoje ele É professor universitário De produção Musical E produção Fonográfica E agora Artisticamente falando O Liminha Foi o cara Que criou Os maiores discos Da história Do rock brasileiro O cara ali É assim Até onde Eu tenho entendimento Sobre os grandes Produtores do Brasil Ele realmente Foi o cara Que conseguiu fazer Um grande diferencial No rock do Brasil Então você está ouvindo Agora? Estou Isso Então eu estava dizendo Exatamente isso As maiores obras As maiores músicas Do rock brasileiro Foram produzidas Pelo Liminha Então assim Principalmente Da geração Dos anos 80 Dos anos 90 Para os anos 2000 Foi o Rico Bonadio Conseguiu colocar Galera como Charlie Brown Jr. CPM 22 O MX0 O Fresno Então assim Do novo rock Brasil Do final dos anos 90 E anos 2000 O Rico Bonadio Foi o cara Que conseguiu Colocar a maior Especialidade Agora nos anos 80 De um modo geral Assim Foi o Liminha Que conseguiu Construir os maiores Discos E as maiores canções Da produção musical Brasileira Do rock brasileiro Sim E para você O RPM Ele não está Como antigamente O RPM voltou Só que Está na frente Como o Deluxe Na voz O Deluxe É um ótimo guitarrista E um ótimo cantor Também Que ele também Conseguiu Dar vida A banda Não Com certeza O cara Para ele poder Entrar em uma banda Dessa Ele tem que passar Para uma audição E apesar do Deluxe Já ser um cara Que já acompanha A banda Salvo não me engano Ali desde o início Então assim É como o Barão Vermelho O Barão Vermelho Mesmo com o Frej Já nos locais E por sinal Ele fez um excelente trabalho Faz ainda hoje Na carreira solo Mas todas as vezes Que eu penso Em Barão Vermelho Eu penso em quem? O Cazuza Todas as vezes Que eu penso Em Legião Urbana Eu penso em quem? Renato Russo Todas as vezes Que eu penso No Ira Eu penso no Nazem Todas as vezes Que eu penso No Capital Inicial Eu penso No Dinheiro Preto Todas as vezes Que eu penso Na Plebe Rouge Eu penso em quem? Eu penso exatamente No Felipe Seabra Isso porque As bandas Elas criam Uma identidade Original A partir do seu vocalista E dos principais membros Então assim A essência Da banda Aquela parte Principal da banda Tá no vocalista original Eu particularmente Vejo as coisas Muito por essa forma No entanto Tem os caras Que vão ali Substituir os vocalistas Originais Fazem um excelente trabalho Mas eu percebo Que perde muita característica Perde muita característica Mas isso não é uma Incessão à regra Por exemplo O próprio Iron Maiden Dos vocalistas Que passaram Eu acredito Que o melhor vocalista Ou que mais Criou uma identidade Com a banda Foi o Bruce Dixon Que foi aí O segundo Ou terceiro vocalista Da banda Tem ali os caras Que ainda acho Que o Dio Fez ali Um excelentíssimo Trabalho ali também Mas eu Quando penso Em Iron Maiden Talvez seja Até mesmo Pela fase Que eu conheci a banda Eu penso muito No Bruce Dixon Agora as bandas Do rock nacional Eu já tenho Mais dificuldade De aceitar Que os caras Conseguem substituir Os seus cantores Originais Então pra mim Ainda O RPM Ele ainda Tem muito A ver Com o Paulo Ricardo Nos vocais No entanto Fernando Deluca Tá fazendo Um excelente trabalho E eu sinto muito Porque o Esquiavon Faleceu recentemente E também mantinha ali Mesmo A pegada Da banda mesmo Mudou também A sonoridade Mudou também Não é Aquela Porque Tira Essa Ciência Agora No mesmo show Que tocou O CPM 22 Aqui em Brasília No porão do rock Tocou também O Legião Urbana Com o Dado E o Bonfá E O Fratelli Que tá ali À frente Dos vocais Cara Você vê ali Poxa Você vê ali Instrumental Toda perfeita A base Da Legião Urbana Toda perfeita E o Fratelli Canta bem Desenvolve bem O trabalho Mas é inquestionável De que a Legião Urbana Sem o Renato Russo Nos vocais Não é Aquilo Que nós Como até Fãs Apreciadores Da música Recebemos Na sua originalidade Claro que os caras Cantam muito bem Os caras Fazem esse nome de trabalho Mas assim O vocalista original É sempre ali A grande referência Da banda Se botar Por exemplo Botar o vocalista Do Catedral Na frente Dos trabalhos Da Legião Pra fazer Uma temporada Com a banda Seria igual Não rola Primeiro que Assim Vai ser difícil Porque eu já assisti As entrevistas Do Do Kim Falando sobre Essa referência Que os caras fazem Em relação Ao Catedral Ele não gosta Muito dessa referência Não acho muito Legal essa ideia Mas não é a mesma coisa A gente Imagina que possa Ficar legal A gente imagina Que Que possa Soar bem Mas não vai soar legal Não vai soar Porque o timbre Do Kim é um O timbre do Renato É outro A interpretação Do Kim é um Agora Eu particularmente Sou apaixonadíssimo Pelo Catedral Eu gosto muito De ouvir as músicas Do Catedral E Acho assim Que eles Possuem uma obra Artística Assim Que poderia Ter sido Muito mais Valorizada Pelo rock nacional Pela própria Galera roqueira E Cara Os discos Do Catedral Cara Eles são muito bons Tem músicas Assim Que Infelizmente Não são tão valorizadas Quanto poderiam ser É claro Que a gente Não deixa de fazer A gente chama isso De crossover Inclusive Tem um projeto Que eu estou tentando Elaborar aqui Com a prefeitura Aqui Do município Aqui de Brasília Que eu estou desenvolvendo Um projeto Chamado The Rock Legend Vou dar até Com spoiler Aqui Se alguém estiver Assistindo E pode ser que Depois venha até Pegar a ideia Mas beleza Que seria o que? Por exemplo Pegar o baterista De uma banda O guitarrista De outra banda O vocalista De uma banda E o baixista De outra banda E formar Suponhamos Se a gente Fizesse assim Pegasse O guitarrista Do Nando Reis Com o baixista Da Pleb Hood Com o baterista Da Legião Urbana E o vocalista Do Ira Para tocar uma música Do Engenheiro do Havaí Seria mais ou menos Os maiores Artistas do rock Cantando Uma música De uma grande banda De rock Seria o Rock Legend Mais ou menos Alguma coisa nesse sentido Aí sim Nesse sentido Acredito Que o Kim faria Um excelentíssimo trabalho Se fosse um Rock Legend Mais ou menos O artista Kim Da banda Catedral Cantando Legião Urbana Esse aí Iria um bom trabalho Agora substituir O Renato Periquinha É uma coisa Que eu já não Já não concordaria tanto Acho que Não sei se você Entendeu meu ponto de vista É que o Kim fala O Kim falou na live Semana passada Eu vi na live dele Ele falou A realidade para a galera Falou Falou das bandas Que o cara tem que ser Um cara autêntico Tem que ser humilde Que não tem que ser O cara que Eu sou isso Eu sou Eu sou o cara Que sabe mais que o outro O Kim fala sempre É a sinceridade Nas lives E fala a opinião dele Ele acha Do assunto Que falaram Que eles Não Fizeram parte Do Rock Nacional Mas eles são Uma maior banda De vanguarda Banda que toca Na igreja Toca Na católica Toca No gótico Toca em vários estilos Que eles são Evangélicos Que eles saíram Saíram De uma gravadora Para outra Para fazer sucesso Para ir amar Cara eu acompanho É eu acompanhei Essa época Foi uma polêmica Aqui porque Uns colegas Até que Que são evangélicos E eles Na época Eles cara Quebraram os Discos da catedral Dizendo que Estavam cometendo Uma heresia Estavam traindo Ali a fé A convicção religiosa Dentre outras coisas Né E E aquele negócio Infelizmente Assim O artista Ele Mudou de gravadora Né Foi uma coisa Que aconteceu Até com uma outra Banda cristã Também Que é a Rosa de Saron Eles faziam parte De uma gravadora Católica Né A Code Mook Code Music Né Code Music Se eu não me engano O nome da gravadora E foram pra som livre Só que é aquilo Que eu tô dizendo Que eu disse No início da live A banda Ela vai pra uma gravadora Ela assina um contrato Então a gente percebe Que por exemplo Os primeiros discos Dessa banda Rosa de Saron Eles tinham Uma temática Completamente diferente Do que eles cantam hoje Né Tem um outro artista Também católico Que é o Padre Fábio de Mello Você vê que Apesar Os discos Do Padre Fábio de Mello Os primeiros Eles eram essencialmente Católicos Eram músicas de louvor Mas no momento Que ele entrou No meio global No meio artístico Ele Até por um Ele é um cara Muito culto Ele é um cara Que também é filósofo Então ele se viu Assim na liberdade Eu não sei se a gravadora Impôs alguma coisa Nesse sentido Pra ele cantar Músicas populares Músicas regionais Dentre outras coisas E é o que eu tava dizendo No início da live O artista Quando ele chega Numa gravadora O produtor Ele vai dizer assim Vai dizer Cara Você tá disposto A pagar o preço Que tem que ser pago Pra você continuar Como artista Em que sentido Você pode ser o cara Mais religioso do mundo Mas se você chegar Na gravadora A gravadora Disser assim Ó A partir de hoje Você vai ter Toda uma característica Gospel Mas você não vai Em momento algum Deixar claro Que você tá entrando Um louvor Digamos assim Mais ou menos nesse sentido Que eu estou dizendo A respeito dessa questão Das gravadoras Agora Artisticamente falando Poeticamente falando O Catedral Sempre se manteve Na mesma originalidade De sempre Do primeiro Ao último disco O Catedral Sempre foi Catedral E eu acho que esses caras Eles merecem muito respeito E a obra deles Precisa Assim Ser ouvida Com mais atenção Pra extrair Dali Ótimas canções Ótimas Composições O que é um cara De fibra Na música Para que Passou perrengue Também E lutou Também pra vencer Conseguiu Dar a volta Por cima Exatamente Exatamente Por aquilo que A gente estava Conversando Fazer música No Brasil Tem duas formas De nós enxergarmos As coisas As pessoas Elas podem dizer O seguinte As pessoas Podem dizer assim Viver de música No Brasil É difícil Cara Não é difícil Não é difícil Vou te dizer uma coisa Entenda bem Por que Que não é difícil Se nós olharmos Hoje No Brasil Cara Não vou dizer Todos Mas Tipo assim A cada Dois anos Todas as Prefeituras E todos Os governos Estaduais Do Brasil Abrem concurso Para professores De arte E o concurso Para professor De arte Ele Aceita Que o cara Seja formado Em música Eu digo isso Por experiência própria Entre 2019 E 2021 Eu estive trabalhando Na secretaria De educação Do Distrito Federal Com professor de arte Sendo formado em música Entendendo? Por exemplo Se nós formos olhar O ministério Da educação A secretaria De cultura Do município Ou do Estado Cara Tem as leis Que apoiam Ou que deixam claro Que a disciplina de arte Dentro da educação É uma disciplina Obrigatória Só que E ainda faltam artistas Que tenham essa visão De ir lá Fazer o concurso E se tornar um músico Educador Digamos assim Então Tendo em vista isso O cara Hoje tem a possibilidade Do empreendedorismo O cara Abriu uma loja De instrumentos Para poder vender Instrumentos Dentre outras coisas Então Viver de música No Brasil Não vou dizer Que é tão fácil Mas não é algo Impossível Digamos assim Agora O pessoal Entende viver de música No Brasil Apenas quando o cara Alcança o menos fim Quer dizer O seguinte Se você for um artista E se você não fizer Um contrato com a EMAI Se você não fizer Um contrato com a Universal Se você não fizer Um contrato com uma grande Gravadora Então é o fim do mundo Você não viveu de música Cara Não é o que eu ensino Você tem que entender Então O artista hoje Tanto é que assim Se Se eu fosse Por exemplo Se alguém viesse Me pedir um conselho William Poxa Poxa Eu quero continuar tocando Quero continuar sendo músico O que eu poderia fazer Falei assim Cara Existe um livro Que foi lançado pelo Sebrae Que o título do livro É Tocando Música Como meu negócio Mais ou menos o seguinte Mais ou menos assim Música e negócio E lá O autor do livro Ele abre um leque De possibilidades Da qual você pode Trabalhar Com música Entendeu Mas é como eu estou te dizendo Na cabeça do brasileiro Viver de música É só fazer fome e sucesso Aí não Aí realmente É difícil E para uns Vai ser até impossível Entendeu Talvez eu até me encaixe Nesse impossível aí Mas eu estou tentando No entanto Já tem um bom tempo Que eu nunca Deixei de trabalhar Com música Trabalhar com arte Seja no digital Seja em sala de aula Seja com analógico Seja o que for Mas o que Eu percebo Que alguns Não conseguem compreender É essa visão Essa visão De que Hoje Todas as prefeituras Do Brasil Todos os estados Brasileiros Todas as esferas Na verdade sim Se tratando de cultura As esferas federais Abrem concurso Para músicos Para artistas Mas se você tem Uma licenciatura em música Você ser um artista Formado Você pode ir lá E fazer o trem Acontecer né Fazer o negócio acontecer Mas às vezes as pessoas A maioria das vezes As pessoas não tem Né Essa Essa visão Essa E hoje Leis de incentivo à cultura Lei Paulo Gustavo Lei Aldir Blanc Lei Rouanet Essas leis de incentivo à cultura O pessoal fala assim Ah mas é quase impossível Pegar Não é impossível Pegar O cara só precisa aprender Como elaborar um projeto E como gerenciar um projeto Porque Se existe uma lei Se está respondendo Por uma lei O cara não vai liberar A verba ali Para um projeto Mal elaborado Alguma coisa nesse sentido E outra coisa Se não for aprovado Num primeiro momento O cara tem que continuar Tentando Até que ele consiga ali Desenvolver essa parte Que nós chamamos De terceiro setor Que seria mais ou menos Os agentes culturais Muito ligados a ONGs Ou a trabalhos independentes Coletivos Entre outras coisas É isso aí Fala sobre as suas redes sociais Instagram Spotify Pois é A Banda Radical Brasil Pesquisou Por esse Por esse Por esse título Fez essa pesquisa Com esse termo aí Banda Radical Brasil Spotify Facebook Instagram Youtube Todas as redes sociais Da banda Nós tivemos aí Uma Uma sorte Muito grande De ser a única banda Do Brasil Com esse nome Banda Radical Brasil E Qualquer termo de pesquisa Vocês vão encontrar Entrevistas Na internet Os nossos discos Estão Em todas as plataformas digitais Além do Spotify No Deezer No Twitter Todas as plataformas digitais E hoje Também no TikTok No Kawaii Onde tiver possibilidade De colocar nossas músicas Nós estamos colocando lá Galera Sim E as camisas A gente lançou as camisas Hoje O site Da Rádio As Camisas Na Radical Que é o site Exatamente O site Eu vou utilizar aqui Só se assalou Dá uma olhada E tem Frete Fretezinho Para entregar A residência Reserva Inc E eu vou dizer mais uma coisa Seria muito interessante Que todos pudessem aí Comprar as camisetas Da Radical Brasil Tem camisetas De outras bandas Lá na Na loja Da Rádio Rock RJ Lá na Reserva Inc E É colaborando Comprando as camisetas Fazendo coleção Daqui a pouco Essas camisetas Vão ser peças raras E únicas Então a galera pode Realmente adquirir E dar uma força Depois aí Para a Rádio Rock RJ Para poder manter A programação no ar Fazer um pix De 10 centavos A 10 reais A 20 reais E cada um colaborar Porque é dessa forma Com que nós vamos Nos ajudando aí E é dessa forma Com que nós vamos Mantendo A cultura rock Em voga Então o nego Abre a boca Para dizer que o rock Está morrendo Mas só que o cara Não move uma palha Para ajudar ninguém Irmão Pô aí não dá Assim não pode Né cara É uma banda Acho que o cara É uma banda lá Que eu Não vou falar o nome Não é uma banda Que falou para mim uma vez Mas eu venci Uma banda Não desistei Que você conhece Mas assisti Mas Cada um tem A sua A sua A sua opinião Assim Cara No meu artista De modo geral Tem É natural Aparecer Os caras Que são muito Estrelas Os caras Se acham demais Os caras Se acham Acima Do poder De maternidade Então não Liga para isso Não O rock Tem caras Que são cheios De ego Tem caras Que são gente Boa Para poder te abraçar Abraçar Aí seu projeto Abençoar o seu projeto E bola para frente Alexandre Que você está fazendo Excelente trabalho Você é um dos Raros Caras Se não o único Cara Dessas web Rádios Que estão agora Sendo emergentes Que já entrevistaram Aí grandes nomes Do rock nacional Cara Você está de parabéns Você é um cara único Parabéns mesmo Alexandre Obrigado Eu desafio A gente achar Outras web Rádios Sem desmerecer Claro que nós Colaboramos Com todas as web Rádios Que nós podemos Mas o que eu quero Destacar Como algo Que eu vejo Que é algo Impressionante É você ter o acesso A grandes artistas Do rock nacional E conseguir entrevistar Esses caras Que não é tarefa fácil Então já se sinta Um cara Bem realizado Digamos assim Mandar uma passo Com o Pedrosa Também O nosso amigo De Brasília O meu amigo Pedrosa E Sérgio Pedrosa Cris também Cara Forte abraço Para essa galera Já participei De dois eventos Já toquei Em dois eventos Que eles produziram O primeiro evento Foi lá Na Vila Paladino Que é uma casa De shows Ali no Sudoeste E agora Três ou quatro Semanas atrás Mais ou menos Temos no Drakenholtz Também lá em Brasília Nós tocamos lá No evento Que eles estavam promovendo E o Sérgio Pedrosa É um cara Gente boa Tá sempre produzindo Aqui os shows Do aborto elétrico Em Brasília É um cara Que também Recentemente Trouxe o Ira O Nazer O Nazer O vocalista do Ira E Forte abraço A galera merece Muito respeito Também Eles são aí Uns caras Que O Pedrosa E a Cris São pessoas aí Que estão Sempre se esforçando Para poder Fazer bons shows Promover bons shows Para que a galera Possa aí se divertir E também De certa forma Vão apreciar o rock Do Brasil Pedrosa Pedrosa Também Conheci o Através do Pedrosa Conheci o Pessoal do Capital Felemos Bom demais Legal Legal demais Muito bom Felemos E o Flávio Lemos e o Felemos Eles estão sempre aqui Fazendo Cris Nix Ela é a esposa do Igor Da banda Miergo Que falou agora há pouco Com a gente aqui E Forte abraço Cris Nós estamos aqui Mandando umas mensagens Para o Igor agora há pouco Também Sucesso Para a galera que está lá Em Mato Grosso Gravando lá Da banda Miergo Logo logo vai estar Fazendo uma entrevista Por aqui também Vai recomendar eles aí Para poder Estar sendo entrevistado Aqui E Então eu vou dizer Exatamente isso Tanto Flávio Lemos Como o Felemos Eles Estão sempre por aqui Em Brasília Fazendo os eventos Com aborto elétrico E Cara São dois ícones também Do rock nacional Que merecem o nosso respeito Ali dentro Das rodas Ali Da galera Que gosta muito De fazer essas análises Sobre Sobre A qualidade Do desempenho Dos artistas Vejo sempre os caras Fazendo Críticas Assim Muito desnecessárias A respeito Dessa galera Mas eu acho o seguinte Cara Que Galera do rock nacional Que Marcou a história Ali Cara Tem que respeitar Os caras E respeitar A obra dos caras E a forma Como eles já Deixaram aí De certa forma Imortalizado Durante as canções Do rock nacional Para cada um de nós Se tiver Se tiver Galera aí De Brasil Se tiver As rádios comunitárias Também É uma boa ideia Das rádios comunitárias Passar a programação Se elas quiserem Também fechar com a gente As transmissões Também Que uma vez Um Pessoal aí De outra cidade E transmitiram Nossa programação Para uma rádio FM Comunitária Nossa transmissão Da web Para a rádio comunitária Tá ótimo Dá para poder Fazer essas indicações Também A rádio comunitária Transmitir A programação Da rádio web Com os horários Aleatórios Legal Bacana De Brasília Conhecer também Na FM Com certeza Aqui A respeito Da Em relação A rádio Brasil Nós temos sempre Indicado A rádio Rock RJ Para poder Estar A galera Estar ouvindo A programação Estar baixando O aplicativo Também Tem pelo menos Umas duas ou três Web rádios aqui Que dá para poder A gente fazer Essa parceria E também Pedir para a galera Estar fazendo Essa reprodução Da programação Eu te passo os contatos Aí depois Você pode até Estar conversando Com a galera lá E rádio FM Tem muita rádio FM Aí também? Tem muita rádio FM Também Aqui tem um setor De rádio De versões Aqui Que tem muitas rádios Dá para poder fazer Todo esse Esse intercâmbio Esse network Para poder estar Passando a programação Beleza Porque é uma rádio FM Para você botar Emissão no FM Você tem que ter A concessão Da Anatel Exatamente Então está bom Alexandre Obrigado Pelo convite E amanhã Vou botar o vídeo No Youtube Eu vou postar amanhã Ótimo Cara Agradeço demais Esse espaço Que a Rádio Rock RJ Abriu aqui Para a banda Radical Brasil Nós estamos sempre Tentando colaborar Da forma Com que nós podemos Colaborar É sempre uma satisfação Participando aí Da Programação Da rádio Também E eu vou repetir Aqui uma coisa Que eu falei Até numa entrevista Que eu dei Para a Pat Proud Que é uma Jornalista também De rock independente Que tem o programa dela Por falar em autoral No Instagram Que espaços Como esses daqui Alexandre Já se traduzem Numa grande Concretização Do nosso trabalho Muitas vezes As pessoas Como eu dizia Agora há pouco Acreditam que O sucesso Na música O sucesso no rock É só quando o cara De repente Está nos grandes palcos Nos grandes festivais Nos grandes eventos E aí quando a galera De repente Está desenvolvendo um trabalho Que não chega a esse patamar O cara se frustra E abandonando o barco No meio do caminho Mas eu já costumo Ver as coisas De forma diferente Você vê que Para quem Até pouco tempo atrás Nem imaginaria Que teria uma banda Chamada Radical Brasil Que teria Suas composições Apesar daquele anseio Juvenil ali De poder compor De poder tocar rock Eu nunca na minha vida Imaginaria Que eu estaria hoje Dando entrevista Para um web rádio Do Rio de Janeiro De certa forma Já passou uma galera Legal por aqui Sendo visto Com o público Do Rio de Janeiro De São Paulo De Minas De Brasília Imagina que Hoje a nossa voz Ela chega nos quatro cantos Do país E que saia De outros países Que possam Depois estar Assistindo a entrevista Então isso Para mim Já é a concretização De mais uma etapa Do trabalho E quando eu falo Sobre escrever O Diário da Vida É exatamente isso Cara A gente tem que ir escrevendo Nossa história Dia após dia Tem que deixar ela acontecer mesmo Eu sou grato a Deus Nosso Senhor Por esse momento de hoje E te agradeço muito Por esse espaço Que você abriu aqui para nós Obrigado Queria mandar um abraçamento Pessoal da Mandala Bárbara Da Banda Mandala Pessoal de Alano Gonzaga Da Silva também Alano Gonzaga É o atual guitarrista Da Rádio Carro Brasil Forte abraço Alano Tamo junto aí Obrigado E dia 18 A gente vai estar Entrevistas Dia 25 Com o Nando Moraes É um guitarrista Que dá Curso de guitarra Tu conhece ele? Nando Moraes É isso aí Vamos que vamos E terça-feira Eu estou ao vivo A gente 4 horas da tarde Um abraço Obrigado De nada Um forte abraço galera Valeu Tchau Bora de rock Valeu Tchau